Agora a live começou de verdade, simbora, não, ah, sou tão ruim que não consigo classificar no mata-mata? Não, às vezes você não tá aí treinado, não tá fazendo as coisas erradas, não é difícil não, mano. Igor Rebonato ali, né, Igor Rebonato, qual que é a parada, Igor? Tenho um milhão e cem, tirei IPT zagueiro, tava pensando em colocar da elite. Não, se você estiver pensando e tá pedindo pra mim olhar seu time, não adianta. Tem que mandar só o seu time, a grana e a plataforma, irmão. Se você falar assim, ah, tô pensando em colocar fulano, não adianta, irmão. Você tem que mandar e eu resolvo o seu time. Jumento vestido. Milhão e cem, mano, o time é muito bom já, hein, ué? Comei o campo muito forte. Esse Salah aí, esse Jesus e Salah não faz sentido na minha cabeça, ué? Ligado? Esse time tá muito fácil de mexer aqui, mano. Jesus não tem condição nenhuma de se usar. E o Salah também não, mano. E o Salah também não. Dá pra gente colocar o manézão. Ele vai dar o link pro... No museado, já fica aqui. E a gente pode colocar aqui. A gente pode... Tava testando ele, tirei na... Não, o... O mané aqui é muito bom, mané. Aí você pode colocar o som de atacante. O som é muito brabo de atacante, cara. Dá pra jogar na 422, não? Já na 422, a gente coloca atacante, ó. 4222, a gente coloca... Aqui, ó. Aí dá pra colocar mais um atacante aqui. A gente pode pensar num cara brabo. O próprio Jack ou o Manor Noia. O restante do time é muito forte, mano. Eu acho que tem que investir num cara brabo do ataque, tá ligado? E você imagina o seguinte, ó. Tanto seu ataque melhora, mano. Se você colocar, sei lá. Vou dar um exemplo só. Se você coloca um... O seu ataque fica manézão e... Sei lá. Vamos colocar... Darvin Nunes, por exemplo. O cara até deu a dica ali. Ligado? É só um exemplo, mas... Você ganha muito. É louco, 5-5. Me brabíssimo, 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 mano. O que aconteceu tá muito forte, mano? Cross, é... Vanja e Museala é piada. Piada, 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 mano. Piada, velho. A gente precisa nem mais que isso. O time tá muito forte já, tá ligado? Fala, é bom, mas... Falta um a mais pra ele. E o... Jesus não... Jesus nem compara, né? O Jesus nem compara. O Jesus é bonzinho e tal, mas... Não dá pra comparar com os brabão, né? O time fica bom de jeito. Bora pro... Deixa eu ver quem ganhou aqui mais. Foi o... Rafa Pessoa. Rafa Pessoa. Caralho, tirou o Ronaldão, velho. Tirou o Ronaldão. Em quanto? Você tem quanto de grana? Só 300k? Hum, aí é pouquinho, velho. Mas esse Dorf aqui não pode jogar nesse time seu aqui, não. Nesse monstro aqui. Você não pode deixar esse monstro nunca de fora. Eu vou colocar esse Dorf. Nunca. Esse Rodrigo eu não curto muito dele, não, velho. Eu acho, tipo assim... Eu acho que ali naquela posição... Até o Muziala rende mais do que o... Até o Muziala rende mais que o Rodrigo, eu acho. O Rodrigo é média-média, mano. Até a hora que falta um pouquinho, tá ligado? Eu acho que você coloca até a 422 também, igual o menino aqui, ó. Você volta o som. Dá pra você tirar o... Aqui dá pra colocar, por exemplo... Será que tá no Nicross? Aqui não faz atacante, né? Deixa eu ver. E esse aqui faz atacante. Aqui só faz ponta e... 300k? Quem a gente consegue comprar 300k pra esse cara aqui, hein, velho? 300k? Mané, né? Mané? Eu acho que é isso, velho. O Rúdiga é bom, mano. Mas o Mané é melhor que o Rúdiga, velho. O cheque é bom, mano. Mas ele já vai ter o... O Sonaldo, o Ronaldo. Mané, o meio-campo dele tá bom pra caralho, mano. É o Vanja, o Goretzka e o Muziala. Matheus ganhou? Ah, o Royce Marinho, o Rafa Pessoa, o Igor Rebonato, o Edu Limas e o Lemus. Você não, você não tá. E você também não tá. O do Bruno que eu tinha pedido ele mandar. Tem 242k, mano. Você tirou o Auras. Nossa, tá usando o Govoo, velho. Você começou a jogar agora, né, velho? Nossa, você tá com um time muito ruim, velho. Isso aqui pariu. Tem 200 e pouco. Mas não dá pra você fazer o... O menino lá não dá pra fazer, galera? Não dá pra fazer aquele zagueiro lá. Qual que é o nome do zagueiro brabo, não? Que é 60 mil? O Justin Belake? O Justin Belake é 60 mil. Já dá um up aqui nessa... Eu escolhi o Baliceu aqui. Pelo amor de Deus. Justin Belake aqui. Ele tem 200 e poucos mil. 270. Vamos ver. Não tem jogador de SBC pra ele fazer? O Govoo aqui também não dá pra usar essa carne nisso aqui, não, velho. O Check é barato? Deixa eu ver. Não é, mas só o Peter Check e o... Só o Peter Check e o Justin já praticamente foi embora o dinheiro dele, velho. Mas acho que tem um Gozins que ele pode fazer, não é? O Gozins é de graça. Cadê ele? É, se inscreve, mano, o nome dele? Gozins, né? Coloquei errado. Gozins. Esse aqui é de graça, ó. Deixa eu dar uma melhorada ali na lateral esquerda. Quem mais? Mas esse cara é de graça, Bruno. Esse cara é de graça. O Josh Belay que tá por 60 mil também, muito barato. Só de você fazer isso aqui já dá uma melhorada monstro no time, porque... O Check é um ótimo atacante. O Josh Belay que é bom na zaga e o Gozins já resolve ali na lateral esquerda. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que é isso que dá pra fazer, tá ligado? Você tirou inegociável, né? Tirou inegociável, né? Ô, Bruno. Se fosse negociável, dava pra fazer um bem bolado aqui, mas... Não tem jeito. Deixa eu ver se quem mais ali respondeu. Ninguém mais mandou aqui. Vamos fazer outro sorteio, tá bom? Bora fazer outro sorteio. Pra analisar o time de vocês. Bora ver o time dele. Quanto você tem de grana? Deixa eu ver. Tenho 7.5kk de pões. Todos os times são inegociáveis. Caraca, Edu. Você tem esse time. Cadê? Cadê o time? Não apareceu aqui. Deixa eu ver. Você tem um time e mais... Tem esse time aqui e mais 7 milhões e meio, é isso? Olha aí, time é forte, hein, velho. Tem que olhar aqui. Nossa, nem mano vai jogar E aí E aí E aí E aí o cara que eu venho que pode saber que é é que a presa me bater muito caro muito muito grande ligado O que é isso? O que é isso? A gente coloca o Klosterman Coloca o treinador alemão Da Bundes Deixa eu ver se vai dar Alemão vai dar Da Bundes vai dar Tá ótimo Alemão da Bundesliga Alemão da Bundesliga Tá parecendo que eu tô falando Que é o alemão da Bundesliga Né? É louco, tá ótimo É louco, velho O Renato Santos aqui deve ser absurdo, mano Absurdo esse cara deve ser Esse time meu como ficou muito forte Ficaria com... Eu na 4-3-2-1, por exemplo É... Eu jogaria com o Milinkovic, Renato e Ronaldinho Gaúcho No ataque O som É Neymar e Mbappé Credo Credo, velho A zaga é muito forte As laterais boas Esse Klosterman é muito bom Né? Os caras falam que é um dos melhores do jogo Os caras falam que é um dos melhores do jogo Boa noite, Lia, tudo bem? Analisar meu time, por favor Antônio, tô sorteando aqui, irmão Não tem como passar você na frente Se você ganhar o sorteio, você vai Inclusive, já tá rolando já Exclamação, ticket pra você É... Concorrer ao sorteio Pra ter o time finalizado Fala, Venom Tudo bom, mano? Tudo na paz? Que massa, velho Aqui é o time pé até o final do FIFA Tá ligado? Até o final do FIFA Você vai sossegadinho Sossegadinho Banco bom Ataque bom É isso, né? Vamos fazer mais outro sorteio Fala, Henrique Tudo bom, cara? Tudo na paz? Esse Justin Belay Que é melhor que o Condé Rapaz, tá aparecendo, velho Tem que ir só jogando pra gente ver, mas É o time do Everton Deixa eu colocar na tela Quanto você tem de dinheiro, Everton? Se você não mandar pra mim Quanto você tem de dinheiro Não adianta Como é que eu vou montar seu time Mexer no seu time, mano? Eu não sei como, cara 200k Mas precisar Até um kaká consigo Mas você quer do PC? De sua conta do PC? Ou PS5? Você tinha PS5 Você tá no PC? É isso? PS5? Ah Cara, o time É um time massa, mano Você tá usando o menino aqui Pra dar link lá? Deixa eu ver Cara, eu vou te falar a verdade Aqui o time seu tá muito bom, mano Se você tem muita grana sobrando, velho Se você tem muita grana sobrando Eu não sei como é que você tá Sabe? É... Mas aqui O que você tá com o técnico brasileiro aqui, velho? Tá bundas Aqui eu acho que a gente poderia investir Você tem 3 mil campos já O Vanjo, Socrates e o Moseala Tem Sonsec A gente pode colocar um A gente pode colocar um atacante brabão aqui, né? Porque você tem 3k de meio campo já É, o Mané Eu gosto sempre do Mané Eu tô tentando achar uma outra formação Que não precisa do Mané Mas é difícil, né, velho? O Mané é muito bom Eu acho que é o Mané aqui mesmo, mano O Manézão resolve toda O Mané resolve tudo que você precisa aqui É barato, tá ligado? Tomado o Zão Hernandes ali é bom Do meio campo pra frente o time tá muito bravo, mano Técnico inglês Inglês da Bundes resolve? Técnico inglês da Bundesliga? Será que vai dar? Não, dá bom desnão não Porque precisaria de mais um Dá bom desnão adianta A Premier League também já tá cheia É... A gente teria que... Ver o que que faz aqui, né? A gente teria que ver o que que faz aqui Porque... Ele tem... Acho que ele tem um milhão, ele falou, né? Ah, 210 mil Davies, mano Ah, desse jeito aqui fica bom, mano Desse jeito aqui fica muito bom, mano Eu vou falar a verdade de você, mano O Tomori aqui Eu colocaria o Justin Belake, mano Tá baratinho, ó Bota o Justin Belake aqui Vocês não acham que fica bom, não? De massa, velho Não, o Belly não acho que é o Belly é melhor que o Socrates, mano Mas se ele já tem um Socrates, velho Gastar uma grana no Belly agora é besteira, tá ligado? É melhor reforçar as outras partes Deixar o time bom assim O Delete é brabo O Justin Belake é bom Os dois atrás, ótimo O volante não precisa nem falar, mano É o Vanja, Socrates e Muziala No ataque, mano, é sério que som, velho Muito bom, velho